Agora, podemos ver em Apple agora, ok? Então, quais são as probabilidades de uma venda aqui? Quais são as probabilidades de que essa venda funcione? Alta ou baixa? Não, não zero. Mas é pequena, porque você está do lado do poder. É impossível? Não. Só não vai ser uma venda de altas probabilidades. Talvez duas, três de dez você possa conseguir, entende? Mas isso volta à coisa original entre o que é claro e não tem nada à esquerda, tem melhores probabilidades. O que é claro e não tem nada à sua esquerda imediata, se você tiver que encontrar algo à esquerda, você tem que voltar muito. Então, aqui traz outro ponto. Quanto mais longe você está de algo, menos importante ele é. Então, deixa eu mostrar para vocês isso. Eu disse que esta barra, para ir na venda aqui, é de baixa probabilidade. Porque o poder está ao lado disso. Então, esta barra verde joga o seu poder para a direita. Assim. Mas, começa a morrer aqui, bem? A porção inicial é a mais forte. Mas veja como ele vai perdendo potência conforme você deixa essa zona de influência. Então, aqui, a ação pode romper a força, porque tem espaço entre elas. Tem tempo. A mesma coisa aqui, nós temos tempo, nós temos esse vermelho aqui para lidar. Ok? Então, você... Olha, eu vejo essa barra elefante verde eliminando aqui. Mas e esse vermelho aqui? Temos tempo entre esse vermelho e o evento. Se você pegar essa daqui e puser aqui, aí é de muita baixa probabilidade. Então, o tempo pode parcialmente neutralizar. Se voltarmos aqui em Apple, você pode ver como o Apple tem dificuldade em romper o terço superior. Tem suporte embaixo do terço também. Mas o mais forte é o terço superior. Então, pensem no conceito do tempo como um evento na sua vida. Você terminou com o seu namorado, com a sua namorada, o que seja. É doloroso. A parte mais dolorosa... Quando é a parte mais dolorosa? Eu sei que você sabe. Exatamente. Depois de vocês terminarem. Justo depois. E fica menos doloroso quando este evento se torna mais como uma memória. Entende? Então, quanto mais longe você está do evento, menos memória tem e mais fácil é. Terri diz que depende da namorada. Sim, pode ser. Depende da namorada. Terri, você está certo. Tchau, 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 tchau.